Olá, eu sou o Vinícius Dias e agora eu vou dar dicas para ajudar você a comprar a sua primeira guitarra. Nesse vídeo eu não vou apontar uma marca ou um modelo específico para você comprar, até porque isso é uma escolha muito pessoal e depende de vários fatores. Mas assiste o vídeo com calma até o final que você vai ver muitas dicas bacanas para te ajudar nessa escolha tão difícil. Perguntar qual guitarra comprar é o mesmo que perguntar qual carro comprar ou então até mesmo perguntar qual televisão comprar. Isso porque tem muita guitarra disponível para você comprar, assim como tem muitos carros e muitas televisões também. São perguntas muito subjetivas que tem respostas mais subjetivas ainda. Então o que você deve fazer para chegar nessa resposta é ir cercando cada vez mais a sua dúvida de certezas. E eu estou aqui para te ajudar. E pensando nisso eu vou dividir essa aula em duas partes. Na primeira eu quero que você reflita sobre o que você espera do seu instrumento em termos de sonoridade. A primeira coisa que você deve saber é que existem vários modelos de guitarra. Entre os mais famosos que a gente vê por aí estão as Stratocasters, as Telecasters, Les Pouls, E todos esses modelos possuem características técnicas e sonoras diferentes. Um Stratocaster, por exemplo, possui uma sonoridade e uma tocabilidade bem diferente de uma Les Pouls, porque ambas são diferentes. Elas são construídas com cortes diferentes na madeira, a captação é diferente e aí se a madeira de construção delas forem diferentes também, a sonoridade é mais diferente ainda. E aqui não tem um negócio de um modelo específico para cada estilo de música, ou um negócio de um modelo ser melhor do que o outro não. Elas são diferentes apenas. E aí o que vai valer mais é sempre o seu gosto. Eu sei que num primeiro momento, talvez, seja difícil você perceber essas diferenças, mas aos poucos elas vão aparecendo e isso se já não apareceram também, né? Quer ver? Vamos começar. Pega um pedaço de papel aí e anota o que você quer tocar, tanto em termos de estilos e também as bandas que você mais gosta. Depois, anota aí também umas músicas que você gosta, que tem um solo de guitarra legal, um som bonito e marcante pra você. E aí, você pesquisa esses artistas que você listou e também essas músicas e solos, de preferência as versões ao vivo, tá? Porque aí você vai ver que deve ter algum modelo específico que apareceu mais na sua lista, não foi? Talvez esse seja o modelo de guitarra mais indicado pra você. Não é 100% de certeza isso. E ainda assim, cabe uma pesquisa detalhada sobre os outros modelos que também apareceram na lista, ok? E aí, é legal que você pergunte pras outras pessoas que possuem esses modelos, ou que já tocam há mais tempo, o que elas acham da escolha. Depois de ter se decidido sobre qual modelo comprar, em meio a tantas dúvidas, você vai pro segundo passo, que é pesquisar os preços e as especificações técnicas. Quando você for pesquisar qual guitarra comprar, vão aparecer guitarras de vários preços, desde os mais acessíveis até outras de preços maiores. E é assim mesmo, tudo acaba interferindo no preço, desde as madeiras utilizadas, as ferragens, captação, parte elétrica e por aí vai. Já que tudo acaba interferindo no preço, né? Não se esqueça que os produtos importados são taxados diferentes também. É claro que você vai comprar um instrumento dentro das suas condições financeiras, mas é legal você entender que essa diferença existe por estar relacionada diretamente à qualidade do produto na maioria das vezes. Ainda assim, se você não entende muito sobre essas coisas, você pode ir numa loja de música, levar um amigo seu que toque, caso você não toque nada ainda, e então pegar uma guitarra e reparar algumas coisas. Você pode olhar se a guitarra está trastejando muito, reparar se o braço está torto, encurvado demais ou até mesmo torcido. Averiguar os componentes elétricos, especificamente os potenciômetros, knobs e também o jack. Para isso, você pode mexer neles, plugar um cabo, que aí vai dar para você perceber se tiver algo errado. Verificar as ferragens, ver se não tem nada enferrujado e também tentar reparar se as madeiras não estão com uns aspectos diferentes. E aí, por fim, não se esqueça também de olhar o acabamento do instrumento. Dá uma olhada se a pintura está legal, se a guitarra foi bem manuseada e etc. Como eu disse antes, se você não toca nada ainda, é legal sempre ter a ajuda de alguém que já toque ou que já tenha tido contato com outros instrumentos. E se você quiser comprar seu instrumento pela internet, não tem problema, mas certifique-se de tudo isso que eu te falei e também tente pedir opiniões e tocar antes no instrumento de algum amigo emprestado. E por fim, você também tem a opção de comprar um instrumento usado. E aí é só verificar tudo isso que eu te falei do mesmo jeito, tá bom? E para fechar, você quer uma dica? Depois que você comprar a sua guitarra, leva ela direto no Luthier. Ele vai regular para ficar bacana para você tocar, tá bom? É muito comum também você comprar um instrumento e tempos depois querer outro. Ou então você pode ver outras qualidades que te chamem mais atenção em outros modelos. Isso é normal. Instrumentos diferentes, sons diferentes. Até comigo isso aconteceu quando eu comprei meu primeiro instrumento. As dicas que eu dei aqui servem como um pontapé para te ajudar a comprar a sua guitarra e não como um ponto final. Beleza? Eu espero ter te ajudado a clarear as suas dúvidas. E se você tiver ainda outras específicas, escreve para a gente, beleza? Assim como se você quiser deixar algum depoimento ou sugestão, é só mandar também. Valeu, um abração e boa escolha. É só mandar também. Valeu, um abração e boa escolha. Valeu, um abração e boa escolha.